Oi gente, hoje eu estou dizendo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a uma batalha de rima Que a gente tem o nosso querido Johnny, e assim, eu adoro o Johnny, eu adoro o Johnny Eu adoro ele, assim, deixando bem claro já desde o começo do vídeo, eu adoro ele Não, eu não conheci ele agora nesses vídeos que eu gravava, eu conheço ele bem antes, na época que eu ainda assistia a Reacts Que eu lembro que eu via os Reacts dele, porque eu lembrava que eu já tinha visto ele em batalha de rima Só que tipo, eu nunca cheguei a ver um, mas eu lembrava dele daquilo e por isso que eu assistia a ele Bem legal, bem legal, e a gente vai estar reagindo lendário, a grande final, vamos ver o que vai ganhar o Johnny ou o Prado Estou curiosa, porque eu já vi sobre os dois, então bora, então bora Ai que alto, meu Deus do grito Eu acho que eu vejo as coisas tudo na ordem errada, né, tô vendo a final do negócio já Batalha é da aldeia, saudade quando eu morava perto aí Caralha é da aldeia, saudade não tem, rou 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 Chane o gordão na final, semana passada nós ganhou, mas hoje cê vai passar mal Até porque cê sabe que você não tem a disciplina, hoje eu não sou só a dupla Então hoje eu não vou te poder passar a rima Aê! Bravo! 10 anos! Ai! Bravo! Então tá! Então tá! Mas mesmo que você pode tentar Meu mano na moral sabe que a rima é brava Se o conselho fosse bom vendia, mudava Tá suave, só que é na disciplina Até agora você não aceitou uma rima Não dá espaço Ser um cara normal Eu quero ganhar essa merda Não é nada pessoal Assim, Prado Eu acho que Prado O Prado deu mais Prado Prado Ah tá! Ah tá! Muita gente de vocês sabe que puxa muito o saco do Johnny Quando o Johnny batalha É Eu realmente achei que foi o Prado nessa Ei! 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 Ele acendeu Ele acendeu Tem pra ninguém Tem pra ninguém agora Tem pra ninguém agora Tem pra ninguém agora Mas vai vir que você é um amigo falso Não quer ter drible, mas você não é o Ronaldo Deixa eu te falar, eu não vou Olha o jeito que ele tá falando O Ronaldo não corre, você não vai sair do chão Tá suave, meu parceiro Com certeza você sabe que o quadro é tipo o Antônimo Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado Me identifico na parte do fenômeno Tá suave, meu parceiro Que a rima eu faço aqui na bala Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo Quebrar o joelho na sua cara Mano, o Johnny tá sendo amassado Aí, boa, Johnny Isso aí, bora Ai, mano Mano, o Prado tá muito bom, velho Então vai treinando essa esquiva aqui Essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou o Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde Mano, o Prado tá arregaçando É uma disciplina O Prado vem te jogar pra cima Eu tô tipo o doutor rock top Não tem oito braços Eu tenho oito rima Vai vendo como é que agora Aqui no improvisado Você tem oito braço Mas só que tá os oito braços enrolados Mano, ele brinca muito É, 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 é É cara do duende verde não, meu mano Você é um idiota Eu não sou o Homem-Aranha Eu sou o Venom E tá geral Venom Você tomando a Mary Jane Tá Mas o Prado tá quebrando O Prado tá quebrando Mas eu acho que É, terceiro Mas o Prado tá quebrando Eu tô muito curiosa Mano, pra saber que vai levar isso, velho Bota a hora esse canal A edição deles É muito bonito É Tô com saudade Vem com esse do Jaya Ai 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 Porque veio o cara que era desacreditado te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás porque pra bater no prado te falta uma disciplina Vai tomar na lata porque eu sou um herói sem capa e você é um vilão sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima, mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou ver como é que é o bagulho, meu mano, deixa só eu te dizer Você falou que o Homem-Aranha era seu Pedro Gordão Se você subir no prédio, ele cai em cima de você Poxa, Tony! Poxa, tranquilo, meu mano, que aqui é sem truque Então vê se fica verde, fuma algum bagulho e tenta voltar tipo incrível Hulk E agora no freestyle você não tem rima, tem teta E desde pequeno o seu maior sonho é conseguir pular a roleta Cê que imagina sua ideia feia Eu fiquei três anos pulando várias roletas Pra poder chegar aqui e rimar na aldeia Tá ligado que você não arruma nada Que o prado não tá de balaclava Porque eu sou o Hulk, eu sou o Hulk com dor de dente Com raiva superior do que você pensava Eu tô rabai vendo como é que eu tô na tua frente Eu não sou o Hulk, mas você quer ver o pai de raiva? Então deixa o pai com dor de dente Porque se se riga meu, mano, deixa eu falar É mais fácil a dor de dente me matar Porque se eu esperar o prado, eu vou cansar de esperar Eu não sei Eu não sei Eu acho que o prado arregaçou pra caramba Eu acho que o prado arregaçou pra caramba Não Não, 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 não 3, 2, 1 Gente, às vezes eu acho que eu tô vendo um negócio errado Porque, tipo Mano, o Johnny, ele é realmente muito mal, gente Às vezes eu tenho até, tipo assim Porque eu tenho medo de mexer com fãs de batalha de rima Porque uma vez eu fui dar minha opinião Quanto o Johnny, o Prado, o JPL e o Nel Vocês me massacraram Só porque eu dei a minha humilde opinião Mas, por assim, eu vou dar minha humilde opinião de novo Porque, assim, o cara é de act E cada um tem a sua opinião, certo? Mas, assim, eu tava achando que o Prado ia ganhar Por causa que o Prado, ele massacrou Tipo, mano, ele mandou uma rima muito boa pra cima do Johnny E, tipo Não sei Não sei Pra mim, o Johnny, ele é muito... Ele brinca demais, assim Ele brinca demais Na real, o Johnny também rimou muito bem É, nesse segundo e terceiro round O Johnny rimou muito bem No primeiro round Realmente o Prado amassou ele Mas, assim, não sei Não sei Eu achei que, pelo menos, ia dar uma empatada, assim No final, assim Porque eu acho que os dois rimou muito bem Aí Não sei Não sei Gosto dos dois Gosto dos dois Mas eu gosto mais... Eu conheço mais o Johnny Eu sou mais fã do Johnny Mas, assim, realmente O Prado Eu achei que o Prado ia acabar ganhando Esse daqui Mas... Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se vocês assistem o vídeo até aqui Um beijão é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui!